Empresários reafirmam o apoio ao governo e apresentam propostas para a retomada do crescimento do país. O presidente Michel Temer destaca o trabalho para resgatar a confiança da economia e garantir a geração de empregos. Professores e coordenadores da rede pública de ensino já podem escolher os livros didáticos para o ano que vem. A lista aprovada pelo MEC foi divulgada. Estamos no inverno, período em que aumentam os riscos de contrair gripe. Saiba como se prevenir dessa doença, que para muitos é só incômodo, mas pode até matar. E veja também a montagem dos móveis e apartamentos da Vila Olímpica no Rio de Janeiro. A empresa responsável por esse enorme trabalho é uma velha conhecida dos brasileiros. O Jornal NBR está no ar. Boa noite. Representantes de setores da indústria, do comércio, serviços e da agropecuária responsáveis por 9 milhões de empregos, com faturamento anual de 800 milhões de reais, estiveram nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. Integrantes de uma significativa parcela do empresariado, eles foram apresentar apoio e sugestões ao governo do presidente em exercício Michel Temer. O presidente da CACB, Jorge Pinheiro, demonstrou confiança na direção econômica adotada pelo governo e apresentou pautas que o setor defende. É vital ainda criar as condições para um choque de competitividade e urgentemente editar medidas que facilitem a vida de quem corre riscos para gerar investimentos e empregos. Não podemos esquecer das reformas previdenciária, trabalhista, fiscal e política. O representante dos empresários defendeu ainda o combate à corrupção para uma gestão mais eficiente do Estado. O Brasil está diante de um momento único e cheio de oportunidades. Acreditamos, senhor presidente, que ganhará o Brasil se toda esta corrupção for passada limpo e os responsáveis punidos. Medidas para modernizar e dar mais agilidade ao setor produtivo estão em estudo, destacou o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Desburocratização, redução de custos, produtividade e atração de investimentos. Creio que este é o caminho do desenvolvimento. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, lembrou as medidas que vêm sendo adotadas e afirmou que o governo tem feito um esforço para cortar despesas e limitar gastos. Nos próximos anos nós teremos um movimento em sentido inverso, ou seja, a despesa total do governo em relação ao PIB, ou seja, em relação ao tamanho da nossa economia, nos próximos 20 anos terá uma tendência de redução e não de crescimento. O que permitirá não só a realização de resultados fiscais positivos, como também abrirá espaço para a redução do tamanho da carga tributária. O ministro da Fazenda destacou que a maior conquista do governo será a redefinição do papel do Estado e da iniciativa privada na economia brasileira. Segundo Henrique Meirelles, o governo está buscando manter uma moeda estável que garanta o poder de compra às empresas e aos brasileiros. Compete ao governo fornecer, em primeiro lugar, uma estrutura macroeconômica adequada, o que significa, em primeiro lugar, uma moeda estável garantindo o poder de compra às empresas e aos trabalhadores e aos consumidores, em primeiro lugar. Em segundo lugar, um governo capaz de administrar eficientemente as finanças públicas. O conceito do governo de que o primeiro direito social é ao trabalho e ao emprego foi reafirmado pelo ministro da Casa Civil. Segundo Eliseu Padilha, é nesta direção que a equipe econômica montou a estratégia de conter as despesas para que o Estado possa ser mais eficiente. Nós vamos, com as PPPs, com o aumento das exportações, meu ministro da indústria e comércio, nós vamos trazer dinheiro para dentro do Brasil e nós, no Estado, como bem mostrou aqui o ministro Diogo, estamos vendo como fazer muito mais e melhor com menos dinheiro. Esse é um grande desafio, pois nós vamos também vencer esse desafio. E durante o encontro, o presidente em exercício, Michel Temer, reafirmou a importância da iniciativa privada para a recuperação da economia e o crescimento do país. Pesos pesados da economia vieram até o Palácio do Planalto e expressaram que a confiança no país está sendo retomada. É o que diz este empresário, que tem um grupo de empresas de prestação de serviços com 400 funcionários. A expectativa é que a gente consiga retomar os investimentos, retomar os planos para voltar a crescer. Nós precisamos voltar a crescer, nós precisamos gerar emprego, nós não podemos estar demitindo como tivemos nos últimos meses. Este outro empresário também tem boas expectativas em relação à economia. O importante para o empresário é ele ver perspectivas, porque o empresário trabalha com o horizonte. E quando não tem perspectiva, o empresário fica com a sua atividade minimizada. E o que nós estamos percebendo é que há curto espaço de tempo, o governo está dando demonstração que quer uma retomada do crescimento, uma retomada de uma boa gestão pública, de controle de gastos públicos. Ao falar para os empresários, Michel Temer disse que a confiança deles no país dá mais responsabilidade ao governo e que o sucesso da iniciativa privada estabelece um círculo virtuoso na economia, já que quando se amplia a produção, aumentam-se também o consumo e o emprego. A Constituição privilegia a iniciativa privada, prestigia a propriedade. É claro que lhes dá uma função social, mas prestigia essas atividades na convicção mais plena de que, se a iniciativa privada caminhar bem, portanto, se a produção aumentar por força da indústria, do comércio, do serviço, da agricultura e, em consequência, o consumo igualmente aumentar, forma-se, para dizer o óbvio, um círculo virtuoso, em que o consumo acaba aumentando a produção. Temer também defendeu uma mudança no cenário econômico do país. Pouco a pouco, nós vamos trazendo o Brasil para a realidade, não é? E a nossa realidade hoje é de quem, no passado, gasta muito e não arrecada. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E isso é que tem dado extraordinário resultado. Já na política, Michel Temer afirmou que a governabilidade também depende da sociedade. Eu digo, o governo são os órgãos institucionais, executivo, legislativo, judiciário. Agora, governança, você precisa ter o apoio da representação popular, que está no Congresso Nacional. O repasse de R$ 2,9 bilhões ao Rio de Janeiro teve parecer favorável do Tribunal de Contas da União. A destinação dos recursos foi publicada hoje no Diário Oficial. A medida provisória foi assinada na semana passada pelo presidente Michel Temer. O dinheiro será usado na segurança pública durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E o Conselho Monetário Nacional decidiu fixar em 4,5% a meta para a inflação de 2018, com tolerância de 1,5%. Isso significa que a inflação de 2018 pode chegar a 6%, que estará dentro do limite tolerável. Para o ano que vem, a meta foi mantida em 4,5%, com tolerância também de 1,5%. Essa meta é a mesma que o governo adota desde 2005, mas o limite de tolerância foi diminuído de 2 para 1,5%. De acordo com o Banco Central, a meta foi decidida avaliando a situação econômica interna e externa. 14 bilhões e 800 milhões de reais. Esta é a quantia do abono salarial deste ano. 22 milhões e 300 mil trabalhadores têm direito ao benefício. O pagamento começa no dia 28 de julho. Os recursos ficarão disponíveis para saque até 30 de junho do ano que vem. Tem direito ao benefício quem trabalhou com carteira assinada no ano passado por pelo menos 30 dias e recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais. Neste exercício, entram em vigor as novas regras do abono salarial. Quem trabalhou um mês em 2015 receberá um dozeavos do salário mínimo, e não 100%, como era antes. O Ministério da Integração Nacional reconheceu situação de emergência devido à seca, estiagem ou chuva em 19 municípios do país. Um em Mato Grosso do Sul por causa da chuva, oito em Minas Gerais, oito na Bahia e dois municípios em Sergipe, estes pela estiagem. E com a chegada do inverno, chega também o período de seca, e com isso aumenta o número de queimadas e incêndios florestais. Mas a população pode ajudar a combater o fogo e a proteger as matas, junto com o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, Preve Fogo. Menos chuvas, mais frio. Estamos na época de seca em quase todo o país, período em que aumentam também as queimadas. E um dos principais causadores do fogo é o ser humano, que ao jogar bitucas de cigarro e queimar lixo, pode provocar um incêndio nas nossas florestas. Mas não é só isso. Questões climáticas, como a estiagem e as temperaturas elevadas, também contribuem para o aumento das queimadas. Além de destruir a vegetação e matar animais nativos, os incêndios aumentam a emissão de gases que poluem o meio ambiente e contribuem para o efeito estufa no planeta. Para proteger áreas como essa, o IBAMA contratou esse ano 810 brigadistas que vão atuar em unidades de preservação, assentamentos e reservas indígenas. Além de combater os incêndios, a prevenção é um dos objetivos principais das equipes. Aqui nesse exato momento a gente está fazendo um trabalho de prevenção, é um maceiro. A gente faz uma área, queima uma área de segurança que não compromete em nada essa queimada à unidade. E quando porventura chega a época das queimadas e se o fogo vier, a unidade já está protegida com algumas faixas de segurança que a gente faz dentro da unidade, justamente para assegurar que esse fogo não se alastre mais do que é o permitido ou programado por a gente. Esse ano, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já registrou quase 25 mil queimadas em todo o país. Em 2014, foram pouco mais de 183 mil queimadas. E no ano passado, subiu para cerca de 236 mil. O estado com mais focos é Mato Grosso, com 6.185 registros, seguido de Tocantins e do Pará. Pensando em uma maneira de melhorar as ações de combate às queimadas, o IBAMA criou, em 2001, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Preve Fogo, que trabalha em parceria com os estados, em ações de conscientização e combate ao fogo. O centro é um aprimoramento de um programa criado nos anos 80 e que hoje coordena atividades de monitoramento, pesquisa e controle em todo o território nacional. Toda vez que a gente fala do desmatamento, a gente está vinculando também o problema dos incêndios florestais. Isso principalmente para o Cerrado, para a Amazônia. Boa parte dos gases causadores de efeito estufa que o Brasil tem emitido é por causa dessa conversão do uso do solo, do desmatamento e da queimada. Então, é uma questão dos compromissos internacionais que o Brasil assumiu e da redução das emissões passa pela redução dos incêndios florestais. E além do aumento dos incêndios por causa da seca, com o inverno aumenta também o risco de contrair gripe. Por isso, principalmente nesta época do ano, os cuidados precisam ser redobrados. Só neste ano foram notificados quase 6.800 casos da doença no país e mais de 1.100 pessoas morreram. Por isso, a importância de tomar a vacina. João Pedro começou a ter dificuldades para dormir. A mãe, Gilma, trouxe o bebê ao posto de saúde. O diagnóstico, gripe. Está com o nariz entupido. À noite fica dando trabalho para dormir. Agora, Gilma vai seguir direitinho as orientações da pediatra. Continuar a alimentaçãozinha, né? Ele ganhou pouco peso esses dias e bastante líquido, peito, alimentação. Isso. Passou o remedinho, sorinho para o nariz, para melhorar. Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro até a terceira semana de junho, foram notificados quase 6.800 casos de gripe no país, que resultaram em mais de 1.100 mortes. As infecções pelo vírus costumam aumentar no inverno e, por isso, o governo investiu na vacinação contra a doença. Segundo o balanço do Ministério, quase 51 milhões de pessoas foram imunizadas no país contra os principais tipos da gripe. Neste posto de saúde, aqui em Brasília, a maioria dos idosos do bairro foi vacinada. E a medida resultou na diminuição dos casos da doença entre todas as faixas etárias. Quando você tem uma população que quase toda foi vacinada, você tem uma diminuição significativa da carga viral. Então, na região, acaba circulando menos vírus. Então, isso fez uma eficácia e eficiência muito boa da vacina. Agora, o Ministério da Saúde orienta os serviços médicos sobre os procedimentos que evitam a contaminação pela gripe e distribui medicamentos para os casos mais graves da doença. Entre os sintomas da gripe estão febre alta, dores musculares, dor de garganta, dores de cabeça, coriza e tosse seca. O coordenador do Ministério da Saúde explica quando é necessário procurar ajuda médica. Se a pessoa começa a ter manifestações de dificuldade de respiração, se a pessoa começa a ter falta de ar, cansaço, o coração batendo muito forte, respirando, você sente os movimentos, visivelmente vê que a pessoa está com dificuldade respiratória, essa pessoa já deveria estar, nesse momento, procurando uma assistência. Professores, diretores, coordenadores educacionais da rede pública já podem escolher os livros didáticos para 2017. O material será usado pelos alunos do sexto ao nono ano. O livro didático é o principal instrumento de apoio do professor na sala de aula. Para os estudantes, é fonte de pesquisa. Me ajuda em matérias que são dadas na escola, só que geralmente o professor não consegue dar toda, até porque é matéria para caramba, mas, tipo, para você estudar, além da escola, ele serve também, porque tem os exercícios aqui, e é bem útil, principalmente porque é de graça. Eu estudo, às vezes eu reviso a matéria, assim, quando tem algo que eu não entendo. Ele é primordial, porque o livro didático, ele ainda é um dos instrumentos mais utilizados em sala de aula. E os alunos de escola pública, eles não teriam condição para a compra. Então, o fornecimento desse recurso didático para eles é fundamental. O material didático deve atender ao projeto pedagógico da escola. No Programa Nacional do Livro Didático, os professores podem escolher as obras que vão usar em sala de aula. O prazo começou nesta semana e vai até 12 de agosto. Os livros têm duração de um triênio, são três anos. Então, eles são renovados, esse período é para a escolha, e aí o MEC faz a seleção. A gente informa, na verdade, dois títulos. E em cima desses dois títulos, o MEC faz a escolha de um. Os livros didáticos escolhidos pelos professores vão ser distribuídos gratuitamente para os alunos no ano que vem. São mais de 110 milhões de livros. Nesta edição, as coleções devem seguir o currículo dos anos finais do ensino fundamental. Para ajudar na escolha, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, disponibilizou em seu portal o Guia de Livros Didáticos 2017. O escritor brasileiro mais famoso vende 10 milhões de livros. E nós estamos cuidando aqui de alguma coisa acima de 100 milhões de livros. Portanto, escolher o livro adequado a cada região, a cada aluno, a cada dificuldade de aprendizagem é muito complicado. Portanto, quanto mais democrático for esse processo de escolha, desde que isso não acarrete em demora, ele deverá ser cumprido. Para outras informações, acesse o site que você vê aí na sua tela, fnde.gov.br O Fundo de Amparo ao Trabalhador vai contar com um orçamento de mais de 75 bilhões de reais em 2017. A previsão é que no ano que vem sejam desembolsados mais de 41 bilhões de reais para o pagamento do seguro-desemprego e cerca de 15 bilhões com abono salarial do PIS-PASEP. Fuzileiros da Marinha do Brasil vão compor o Grupo Tarefa Terrestre para atuar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Os fuzileiros navais são considerados os soldados de elite da Marinha, treinados para executar uma das missões militares mais complexas, desembarcar rapidamente e estabilizar o território terrestre. 2.700 desses profissionais vão ajudar a garantir a segurança nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A partir de 24 de julho, os fuzileiros navais devem começar a integrar as ações de patrulhamento em vias expressas da área, como a Avenida Atlântica. E a segurança nas Olimpíadas foi reforçada nesta quinta-feira, com o envio de 3 mil fuzileiros navais ao Rio de Janeiro. A informação é do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que participou de uma reunião sobre os Jogos no Palácio do Planalto. O ministro também adiantou que a partir da semana que vem, o governo federal vai assumir a segurança em alguns pontos da cidade. Já o ministro das Relações Exteriores, José Serra, afirmou que a expectativa é de que 70 chefes de Estado participem do evento. Preparar, montar e deixar a Vila Olímpica pronta para receber os participantes do maior evento esportivo do planeta. Nos Jogos Rio 2016, a empresa responsável por esse enorme trabalho é uma velha conhecida dos brasileiros. Ficou curioso? Então vamos saber que empresa é essa, na reportagem de Carolina Rocha. O trabalho dos funcionários dos Correios não para nenhum segundo no galpão inflável que fica de frente para a Vila dos Atletas, na Barra da Tijuca. É preciso atenção e rapidez em todo o processo. Encaixar cada peça, parafusar direitinho. O tempo médio de montagem das mesinhas de cabeceira pelos funcionários dos Correios é de 10 minutos. Por dia, essa equipe é capaz de montar cerca de 400 móveis. Os artigos foram comprados por uma empresa que faz parte da organização dos Jogos. Mas a responsabilidade com a armazenagem, transporte e montagem ficou a cargo dos Correios, que venceu uma concorrência internacional para ser o operador logístico dos Jogos do Rio de Janeiro. Desde 2013, a gente vem fazendo esse trabalho, inclusive já operando há mais de um ano com os eventos testes e todos eles feitos com 100% de aproveitamento. A estatal é responsável pelo transporte de todos os objetos, móveis e itens dos espaços envolvidos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E também pela montagem de muitos deles. No galpão provisório, estantes, criados mudos, suportes para televisão, tudo isso vai saindo das caixas e ganhando forma. Do outro lado, estão as centenas de edredons. Alguns equipamentos de segurança que vão ser instalados na entrada da vila são guardados por agentes da Força Nacional. Toda a segurança externa é feita em parceria com os órgãos de segurança do próprio governo. Todos esses entes participam do processo como um todo. O correio cuidando dos seus armazéns e esses outros órgãos interagindo com o correio ao longo da cadeia para que nós tenhamos segurança total, para que todos os objetos entrem em cada um desses espaços de maneira limpa, para que não haja nenhum atentado, nenhum problema com relação à segurança dos atletas. Os artigos vêm dos centros de armazenagem dos correios e desde fevereiro estão sendo trazidos para a montagem dos apartamentos e centros de convivência. O resultado de todo esse trabalho está aqui em um dos 3.600 apartamentos da Vila Olímpica, que vai ser a casa dos maiores nomes do esporte mundial. Tudo o que você está vendo aqui foi montado e trazido para o apartamento pela equipe dos correios, desde os móveis como sofá, cama, mesa, puffs, até os pequenos acessórios como moldem de internet, ventilador, espelho, luminárias e, claro, os detalhes que vão fazer deste evento inesquecível. São 30 mil camas e colchões, 25 mil mesas, 18 mil sofás, até os cabides dos armários passaram pelas mãos dos correios. Os funcionários se revezam em equipes para montar cada andar dos 31 prédios da Vila dos Atletas. A decoração segue definição do comitê organizador e o tempo médio do trabalho é de 45 minutos por andar, apenas um minuto para instalar a cama. A operação conta com 2.200 funcionários dos correios. A montagem já está com mais de 90% dos trabalhos concluídos. É a primeira vez na história dos Jogos que a Vila vai receber também as comissões técnicas. O que é um recorde de concentração de pessoas serão cerca de 18 mil nas Olimpíadas e 7 mil nas Paralimpíadas. O restaurante deve servir cerca de 60 mil refeições por dia e os correios garantem que não vão faltar aparelhos e instrumentos para preparar as receitas que vão agradar paladares dos cinco continentes. E a previsão é que a Vila Olímpica seja aberta aos atletas no dia 24 de julho, 13 dias antes da abertura oficial dos Jogos. E uma das estrelas da abertura oficial dos Jogos, a Tocha Olímpica, está no Brasil e nós vamos saber por onde ela anda. Hoje ela passou o dia no estado do Paraná. Primeiro foi recebida pelos moradores de Matelândia, depois seguiu para a Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu, onde passa a noite e amanhã fica o dia todo. Faltam 36 dias para os Jogos Olímpicos e 69 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. E uma última informação, agora há pouco o presidente em exercício, Michel Temer, participou de uma cerimônia em homenagem ao Papa. O evento foi realizado na Anunciatura Apostólica, a Embaixada do Vaticano no Brasil. E com essa informação, nós terminamos o Jornal NBR. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal, você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal NBR, a TV do Governo Federal.